Meu Salvador Junto ao poço estava eu Quando o homem judeu Viu a sede que havia em mim Sem me ouvir, conhecer Quem me ofereceu Uma água que jorra sem fim Cabe de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar Em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Tu és Por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Cabe de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar Em outras fontes Não precisarei aqui voltar Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Uma vez que eu já ouvi Teu falar 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 Que eu já ouvi Teu sala Que eu já ouvi Teu presidente �吉, mas todos vocês Que eu já ouvi Teu falar Cara, good, senhor take a hora Que eu já ouvi te two Ouvi Teu falar Fonte, fonte de águas-fila Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede lá no meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas-fila Tu és o que a minha alma esperou A fonte da vida A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Tu és Por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador O meu Salvador A fonte da vida que me encontrou A fonte da vida que me encontrou E o meu Salvador Obrigado.